Música Olá, começa agora o Documentação, programa semanal da TVNBR, um espaço para histórias de vida que emocionam e informações sobre diversas realidades. Na região de Canané, no litoral sul de São Paulo, divisa com o Paraná, está a maior área de Mata Atlântica contínua do Brasil. Uma natureza exuberante que abriga os caissaras, pescadores artesanais, fandangueiros, artesãos e pequenos comerciantes. O documentário Mar Pequeno visita o cotidiano e o imaginário desses habitantes em sua convivência antiga e renovada com a natureza. Em áreas de preservação, eles vivem o desafio de lidar com o declínio da pesca artesanal, ameaçada pela pesca industrial de grandes embarcações e pela degradação ambiental. Mar Pequeno é uma coprodução da diretora Débora Dornelas com a TV Câmara. Vamos assistir! Música 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 Ah, era bem diferente, né? Bem diferente da agora. Naquele tempo, naquele tempo, era livre, todo mundo era livre, né? Você fazia um rancho aqui de pesca, então onde a gente ia, fazia o rancho lá, fazia, ficava lá o rancho, morava lá cinco, seis anos. Quer dizer, era quase assim uma comunidade só, né? Não tinha esse negócio de hoje ter... Aqui tem uma comunidade, ali tem outra, lá tem outra, não. Era quase só uma coisa só, a lei para todo mundo, né? E era mais tudo no remo, o motor era muito pouco que a gente tinha, né? Muito pouco, né? Naquela época, todo mundo plantava para comer, não tinha... Esse negócio de vir de fora quase, essas coisas. Tudo aqui, o arroz, o feijão, milho, cana, era tudo, batata, acarar, né? Tudo plantava daqui mesmo, né? Não era que nem hoje, né? Vem tudo de fora empacotado. Fazia farinha naquela roda lá, que você fica lá, né? Ah, tá, tá, tá. Se você não plantasse, você não comia, né? Tinha como sobreviver, né? Então, você tinha que pescar a tainha, fazer a safra da tainha e depois ia para a lavoura, para plantar. Porque aqui, o mais forte era a farinha mesmo, né? Era, todos os sitiantes, todos os moradores do Caixara tinham a sua casa de farinha. Para não depender de outros sitiantes, de outros moradores, no caso. Então, meu pai tinha, os meus tios tinham. Desde a época do meu avô, isso aí era uma tradição de família. Aqui, o meu pai, sobrinhos, meu irmão. Aqui, era eu quando estava em escola, escolar. É, são coisas que recordam a família, né? Meu pai, minha mãe. Estamos aqui desde 1920. Essa carteira foi a minha primeira carteira de pesca, de pescador profissional. Cananeia está crescendo, e, senhores, prestem atenção. O outro turista chegando para conhecer o tubarão. Cananeia foi fundado na Ia Comprida. Quando o Martinho Afonso chegou em Cananeia, em 1531, aqui já tinha 12 espanhols na Ia Comprida e um português chamado Francisco Chávez, que o nome deram no apelido de Bacharela. O Francisco Chávez já tinha amigado com a filha do cacique Maratayama, chamava-se Canané. Aqui, para o sul, tinha os Calijóis. Aqui na Ia Comprida e nesta Ia tinha os Guaraneios e o Tupinambás. Olha, se nós temos algum descendente dos índios de Canané, muito pouquinho, fica lá na Ia do Cardoso, do lado de lá, em frente ao Oceano Atlântico. E o resto já foi tudo misturado. Então, na Ia do Cardoso tinha uma média de 400 seres humanos. Como em 1968 passou a um parque, e os pessoal saíram de lá, né? E só lá ficou algunsinho deles. E o resto é para a cidade. Então, como saiu todo de lá, ficou terra de ninguém. E acabaram com todo o palmito de lá. Se não tivesse decretado o parque, hoje certamente aqui estaria tomado por veranista, exemplo das outras comunidades litoral paulistas. E se não fosse parque, sabe o que acontecia? Acontecia que a maioria vendia tudo. E a parte da praia, ninguém ia passar a mar, né? Porque eu saiba que é rico. Eles chegam e já largam cerca, né? Largam tudo e você fica preso no fundo. E acaba, sabe, se humilhando às vezes preso. E eu não gosto disso. Eu sou uma pessoa que eu não gosto disso. Então, para mim, eu acho que o parque, nesse ponto, ele fez uma beada coisa, né? E a gente sabe que se não tivesse morador caissara, morador nativo na unidade, certamente, muito mais aventureiro, muito mais gente de fora vinha para caçar, para extrair palmito, etc. Que graça, né? Música Aqui é onde está a maior faixa de mata atlântica, que é uma faixa contínua do Brasil. Dos 7% restantes de mata atlântica, 4% está aqui nessa região, que chama-se Complexo Estuarino Lagunar, que são conjuntos de canais de águas salobras. A nossa fonte maior de água doce aqui em Cananeia vem do Rio Ribeira de Iguape, que é a 60 quilômetros daqui. Então, e esse Complexo Estuarino começa lá em Iguape e vai até Paranaguá, no Paraná, num total de 200 quilômetros de área. É um ecossistema que está em extinção. É necessário preservar os estuários que aqui faz parte, o mar pequeno, porque os peixes saem daqui. Essas águas são umas águas mais escuras porque tem uma grande quantidade de água doce misturada à água salgada e muita matéria orgânica em decomposição. E é disso, é por isso que esse local aqui é um berçário na vida marinha, um criadouro e um berçário. E como esse estuário aqui só tem cinco no mundo e esse é um dos mais bem preservados. Isso aqui, na verdade, é um tesouro, é um diamante. Com essa junção de água doce salgada dá origem à vegetação de manguezal. E é no manguezal que a vida marinha se procria. Por exemplo, os camarões, eles procriam naquela graminha verde do manguezal, vários tipos de caranguejos, moluscos em geral, todos os outros crustáceos. E esse complexo estuarino-lagunar aqui, ele é o responsável por abastecimento de 70% da vida marinha do Atlântico Sul. E em 92 foi decretado o patrimônio natural da humanidade. Pessoal que gosta de curtir a natureza, que gosta de ficar num lugar assim, sempre tem, sabe disso aí, sempre tem. Então, o pessoal corre da cidade grande pra vir pra comer aqui marisco, peixe, nada aí, natural aqui. E fica sossegado também. Aqui a gente vive da pesca e do turismo, né? Na baixa temporada vive mais da pesca, na alta temporada vive mais do turismo. As duas receitas que faz a entrada financeira da vida da comunidade. O tempo dos meus pais, né? Até davam mais, pescavam, badavam passando vezes. Aí passaram dos anos, né? Foi indo, foi indo, foi acabando. E o jeito de ganhar dinheiro, a gente foi mudar de profissão, né? Com turismo e tal. E aí voltamos, começamos a trabalhar em Canané e estamos até hoje, no turismo. É menos sofrido, né? A vida do pescador, você sai do dia pra fora, tem dia que se pega, tem dia que se fica naquela... E tem mês que se fica o mês todo sem ganhar quase nada. E turismo não, turismo é um pouco, trabalha um pouco menos, mas ganha acho que um pouquinho mais, né? Nós temos um controle absoluto da entrada de visitante, né? No máximo chega a novecentos e pouco mil pessoas fixo, né? Que é em torno de quatrocentos nos alojamentos, né? Que é pousada, casa que aluga, parte da casa que é alugada e as áreas de camping que tem em todos os quintais de moradores. Nós fizemos aqui uma distribuição da renda do turismo, né? Que toda a comunidade participa efetivamente da entrada financeira, né? Então ela se distribui num raio de três quilômetros, esses visitantes quando no pico, né? Nós temos uma regra aqui, né? Temos uma regra aqui, né? Que eles têm que despertar, né? Um pouco. Tem regra, você vê, negócio do lixo, o parque leva, você pode cair na praia pelado, não deixa. Já vê, tem que tentar ir, se nós ver, nós... Isso não fica ruim, né? Você quer ganhar muito dinheiro, sabe estragar o lugar, né? E nesse ponto aí o parque dá cobertura pra nós. Primeiro eu não ligava muito, porque a pesca não é dava pra sobreviver, né? Você fazia sempre que dava pra sobreviver, hoje já não dá mais, então... Porque se a pesca desse pra mim sobreviver, eu não mexeria, como tu não. Não, não mexeria. Eu trabalho, mas porque... Pela necessidade, né? Às vezes dá, alguma coisinha, às vezes não dá nada. Só pra comer mesmo. Porque tem dia que não, aí, a gasolina tá caro. Gasta oito litros de gasolina, dá quase, mais de vinte real. Se não pegar trinta quilos de peixe, fica só pra jogar gasolina. E a pesca tá sem limites, né? Não tem mais limites. Não tem limites. Não é mais o filho do pescador que é pescador. O cara se aposenta lá em Brasília, em São Paulo, no interior, sabe ele... Vem aqui, compra um barquinho e já sai pescando, sabe? Quando não é de vara, é de rede com tarrafa, é... Não tem limites, né? Não tem limites. O filho dos meus filhos não conhece o peixe, mas que naquela época existia. Porque acabou tudo, zeradamente acabou. Tem uma vazia d'água aí, um tambor d'água cheio, só tira e não põe de volta. Uma hora é seca, né? A natureza é grande, mas... A invasão também é muito grande, né? A manjuvinha é uma das fontes de renda aqui do nosso lugar. Mas quando ela tá um precinho bom, mas de repente já dá bastante, já cai o preço, então... Vai dar mais de mar pra não seguir comendo o pão, né? Mais de mar. Quando eu era criança, meu avô saía para pescar e ele voltava com a canoa cheia de peixe, cheia de peixe. E atualmente, teve dias do meu marido sair com o pai, levando na canoa 800 metros de rede, quase um quilômetro, e eles voltarem sem peixe para o almoço. E isso foi uma coisa que me entristeceu muito e me assustou. A diferença da pesca é, meu Deus, zero. De 10, agora é zero. Porque naquele tempo que eu cheguei aqui no lugar, a grande fartura, tanto aqui no mar de dentro como lá no oceano, era grande fartura. Mas você quer saber o seguinte, o que aconteceu? Até o meu pai, meu valiriano, antes de falecer, ele falou. Quando começou esses barcos aí fora, essas pescas aí de barcos, né, de aparelhas, aí já eles vinham de lá, de Santos, de cima de Santos e vinham aqui nessa costa aqui. Eles davam duas, três passadas. Dois dias eles carregavam o barco e iam embora. Mas aquilo eles matavam, pegavam. Se em cada corte eles tiravam 10 toneladas, eles aproveitavam duas e oito e jogavam fora. Que é tudo do fio do peixe, né, morto. Porque eles escolhiam só aqueles peixes de primeira, porque existia muita coisa. O camarão, o peixe existia demais. Então, desde aquela época foi começando a destruição, aumentação de barcos e mais aparelhos, mais empresas. E veio acabando com tudo. Saia de manhã e volta à tarde, né, meio-dia, uma hora da tarde. E os barcos grandes ficam, passam a semana, né, meses até no mar aí. Então tiram, é, fico direto arrastando, né. Aí não fica, não sobra nada para os pequenos, né. Oh, meu Deus do céu. Quer dizer, para nós aqui, tem muita tem ainda, mas para nós aqui não chega mais quase, né. Não chega mais, porque a tecnologia hoje, né. Quando ela sai da laguna, do lado do sul, que vem, que é lá a força, lá eles pegam tudo. Ela só sobe para São Paulo e já é de caminhão. A comunidade tem pouco equipamento, pouca gente trabalha no mar aberto, né. Trabalha mais no canal, com cerco e com pesca de peixe de verão, né. Há 40, 50 anos atrás, nós tínhamos muito pescado e não tínhamos para quem vender. Sobrava muito, né, porque não tínhamos, levávamos para Cananeia e não tínhamos para quem vender. Cananeia era também uma cidade de Caixara. Então o pessoal em Cananeia tinha muitos, o pessoal que pescava. Então não tinha como ser levado daqui para Cananeia e vender lá, porque lá também o pessoal pescava e consumia ali mesmo. Antigamente tinha bastante e não tinha para quem vender, agora não. Tem para quem vender e não tem produção. Está acabando. A pesca não dá mais. A pesca não dá mais? Ah, não, para você sobreviver, para comprar qualquer coisinha que você queira, um motor, alguma coisa. Não, está lá, não. Para nós pequenos... Não dá mais por causa da escassez do peixe? É, por causa do peixe mesmo. Não, 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 é por causa da escassez mesmo, da escassez. Porque o peixe você vende, né. Seja barato o caro, se tiver aí mil quilos você vende, se tiver cinco mil quilos você vende, se tiver dez mil quilos você vende, é que não tem mesmo. Não tem. Já está outro cercando lá. Não tem. . . . . . . . . . Música Em 12, 13, eu já tocava rabeca, eu toco rabeca torto, né? Eu toco de cabeça pra cima, assim, guá, violoncelo. E depois, quando eu tava de 15 em diante, fui querer desvirar num pulo e fiquei aí até hoje. Eu toco o rabeca ali com o agravujo pra cima, né? Música Fazer o artesanato pra ajudar o... comprar o pão de cada dia, como é a história. Música Eu não fui pescador, mas já pesquei, quer dizer. Eu tenho até minha redinha, que de vez em quando eu dou uma lanceada. É, é até... Uma cara, uma cara. Foi. A caixeta é bem rarvinha. Não sai o instrumento bonito. É pescaria, é instrumento, é... carpintaria, é tudo. A caixeta é a melhor madeira pra fazer instrumento, porque a caixeta é uma madeira levinha, não tem quase miolo. A caixeta é uma coisa que a autoridade não liga cortar pra fazer instrumento, né? Minha mãe é fandangueira, meus avôs eram fandangueiros. Então eu nasci nesse ritmo do fandango e... E era uma tradição normal nos sítios. Porque todo sítio tinha o pessoal que plantava e quando acontecia de fazer uma lavoura boa, fazia um mutirão e tinha um fandango junto. Não existia outro instrumento a não ser a viola. O fandango era tudo. Quatro dias de carnaval, quatro dias de páscoa, fandango de páscoa, com ajutório de fazimento de roça, coleta de arroz, puxada de canoa. Tudo isso daí o fandango tava lá presente. Antes era... Fazia carnaval, fazia mutirão, convidava o pessoal. Convidava o pessoal e... Então dava o bairro de noite, né? O que eu trabalhava de dia. O pagamento era a comida e o bairro de noite. Aí tava bom. O bairro pra nós, ele nasceu de uma forma que ele tinha morrido, tinha apodrecido, sumiu. Sumiu. Botava a viola nas costas e ia andando. Aí a rapaziada da galera mais nova... Aí lá vai a tropa do bobo com a viola nas costas. Aí acabou de curar a minha mãe, enterrou ele de uma vez. Coisa que nós criamos, que nós temos que fazer dos nossos avós, dos nossos pais, é coisa que nós temos que gostar dele, né? Foi nós que fizemos, para falar a verdade. Mas o povo não considera isso. Eles querem música lambada e outras. Como modernizou, veio, veio outro tipo de instrumento, como o teclado e outros mais, aí matou o fandango. Desde a idade de 12 anos, eu já comecei a praticar, tocar viola e dançar também. Dançando, cantando o batido que nós estamos fazendo agora, começando a criar aqui. Mas nós antes, lá no sítio, nós dançávamos. Todo o nosso ajutório de botirão, de carnaval, era um batido e um bailado. O peixinho eu guardava para vender, comprar o café e o açúcar. Se eu tivesse ganho para mim trabalhar só instrumento, eu iria fazer só instrumento. Lá tinha cento e poucas casas, né? Tinha uns quinze anos lá, tinha cento e poucas casas. Lá tinha tudo, né? Padaria, tinha armazém grande, né? Dois armazém, tinha cartório, tinha delegacia. Tudo ali. O lambanado foi motivo de sobrevivência mesmo, né? A pesca ali, pescar o que é ali? Não tem nada. Aí saiu uma família para registro, saiu outra para Iguata, saiu para Santos, saiu para Paranaguá, Curitiba. Vem pra puta parte ali. E aqueles que foram vendo saindo da família, foram saindo, 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 saindo. O Airia só sobreviveu por causa da estrada. Senão também ia acontecer a mesma coisa. Ia acontecer a mesma coisa. E o lugar era totalmente bem diferente de hoje. O lugar aqui não existia essa erosão. E a gente gasta o que não tem pra ver se mantém o lugar aqui firme, o nosso lugar, que é um lugar muito importante. A gente criou a família da gente. E a gente não queria sair daqui. Olha, aqui é um lugar muito especial, né? Nós temos o estuário de um lado, o mar aberto do outro, uma ristiga de 400 metros. Nós temos desse lado aqui, manguezal, peixe para pescar, de rede, de cerco. Tem a chance de fazer o cerco fixo. Tem os caranguejos. Do lado do mar, a gente tem a pesca do Oceano Atlântico. Tem os mariscos logo ali nas pedras. Então, é um lugar muito tranquilo de se viver, né? A gente não passa perto aqui. É um lugar muito especial. É raro um lugar que é igual aqui, né? Eu, como morador daqui, eu adoro aqui, né? Eu, não só eu, a minha família, tudo aqui, né? Adoro, adoramos, né? O nosso namoramos. Quer dizer, nós temos amor por isso aqui, né? Não é qualquer coisa que eu venho aqui e, sabe, vou arrancar nós daqui, assim, né? A gente pode até sair, mas tem que sair com o pé pra frente, com o desentado, senão... senão rola muito sangue, né? Porque é uma coisa que a gente adora aqui, né? Vida simples e harmoniosa com a comunidade e a natureza. A gente pode sair com o pé pra frente, com o desentado, senão rola com a comunidade e a natureza. Para saber mais sobre as políticas públicas para a pesca, acesse o site do Ministério da Pesca e Aquicultura em www.mpa.gov.br. O documentação fica por aqui. Tchau e até a próxima! Tchau! Tchau!